A floresta amazônica é a maior floresta tropical do mundo. Ocupa cerca de 600 milhões de hectares, cobrindo o território de nove países da América Latina, sendo mais da metade de todo esse território em solo brasileiro. Mas a quem pertence a Amazônia? O Brasil, que tem maior parte de área da floresta? Os outros países que também desfrutam deste bioma tão vasto? Ou, segundo boatos movimentados na internet, os Estados Unidos seriam os verdadeiros proprietários da floresta? Muitos rumores são levantados ao longo de muitos anos. Mas, e se for verdade? Antes de irmos ao vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se ainda não for inscrito. Eu sou o Boco, e você é bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Você já deve ter ouvido falar que a floresta amazônica, de alguma maneira, não pertence de fato ao Brasil. Que outras nações ao redor do mundo poderiam ter influência sobre esse território? Países como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos poderiam ter autoridade sobre a floresta. Com o mundo enfocando nas promessas da biodiversidade e os perigos do aquecimento global, Um coro de líderes internacionais declarou abertamente que a Amazônia é um patrimônio muito maior do que simplesmente Pertencer a apenas as nações que compartilham seu território. Abre aspas. Ao contrário do que os brasileiros pensam, a Amazônia não é de propriedade deles. Pertence a todos nós. Disse Albert Arnold, Al Gore Jr. Então, senador americano, em 1989. Tais comentários, de fato, reacenderam velhas atitudes de protecionismo territorial E despertaram vigilância para invasores estrangeiros disfarçados. Mas como podemos definir algo como sendo nosso e como nos tornamos proprietários de algo? Existem três maneiras de adquirir propriedade sobre alguma coisa. Você pode comprá-la, recebê-la como um presente ou apropriar-se de um recurso que antes não era de propriedade de ninguém. Então, a Amazônia pertence ao Estado brasileiro. Na verdade, o governo brasileiro possui o território onde a floresta amazônica está localizada. Mas legitimamente possui esta área? Devemos entender a diferença entre posse e propriedade. Primeiramente, vamos lembrar que posse não é um direito real. Em outras palavras, a posse, justamente pela sua definição, não tem os efeitos reais de propriedade sobre alguma coisa. Ou seja, a posse é uma conduta de dono, um exercício de poderes de propriedade, sendo diferenciada da detenção de algo quando a lei assim estabelecer. Isso significa que aquele que é o proprietário é também possuidor. Mas nem todo possuidor é também proprietário. Agora, a propriedade é um direito real. Em nosso Código Civil de 2002, consta no artigo 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. E o direito de reavê-la do poder de quem quer que, injustamente, a possua ou detenha. A posse do território sob qual o governo brasileiro tem domínio começou a ser delineada mesmo antes da descoberta do Brasil, em 1494, dois anos após a descoberta da América por Cristóvão Colombo. O Tratado de Tordesilhas estipulava que as terras localizadas na região inexplorada do planeta, próximas ao território que hoje chamamos de Brasil, pertenciam ao Reino de Portugal. Logicamente, tal estipulação não levou em consideração quais partes dessa terra já estavam ocupadas naquele período. Antes de 1500, existiam complexos urbanos na Amazônia, abrigando até mesmo 50 mil habitantes. E mesmo que tivesse sido um continente vazio, nenhuma pessoa, nem mesmo um rei, poderia reivindicar propriedade legítima sobre um recurso que ainda nem havia encontrado. Isso é conhecido como o Complexo de Colombo. Fica claro, então, que o governo brasileiro não é o legítimo proprietário da área florestal que declara estar sob seu domínio. Portanto, quando se fala sobre a privatização da Amazônia, está se defendendo um arranjo ilegítimo, como já foi dito, já que ninguém pode vender o que nunca foi seu e que não é ocupado por nenhuma pessoa. Durante a colonização americana, houve uma situação análoga à privatização da Amazônia. A Grã-Bretanha declarou-se proprietária do território norte-americano e os colonos tinham que comprar a terra a preços muito mais altos do que o preço zero que teriam obtido sem a imersão do seu governo e de seus donatários. É claro que os colonos ainda tinham que gastar dinheiro imigrando, limpando a terra e etc. Mas pelo menos nenhum custo arbitrário teria sido imposto sobre essas despesas. Mas de onde surgiu o papo de que os Estados Unidos seriam os reais donos da Amazônia? Há algum tempo, precisamente no ano de 2001, um forte boato se espalhou por toda a internet, deixando muita gente preocupada e pensativa. Segundo as informações, um livro didático norte-americano estaria sendo distribuído pelas escolas com o mapa mundi mostrando a floresta amazônica como uma reserva internacional e ainda que estaria sob a tutela dos Estados Unidos. A imagem, veiculada na época difundida especialmente através de correntes de e-mail, mostrava uma suposta página de um livro escolar americano com o mapa da América do Sul, do modo que descrevemos e um texto explicativo sobre a tal reserva internacional. No mapa, toda a extensão da floresta amazônica, incluindo as partes que se encontram nos países vizinhos do Brasil, está destacada e identificada como Former International Reserve of Amazon Forest, ou FINRAF. A mensagem que acompanha a foto diz que, desde os meados da década de 1980, a área natural mais importante do mundo tornou-se responsabilidade dos Estados Unidos e da ONU. No livro, diz que teria sido criada uma fundação para administrar a reserva, que se chamaria FIRAF, a primeira reserva internacional do fundo florestal da Amazônia. Ainda de acordo com o texto, essa fundação assumiu a responsabilidade pela região amazônica, localizada na América do Sul, região entre as mais pobres do mundo e governada por governos irresponsáveis e corruptos, cruéis e autoritários. A área faz parte de oito países diferentes, cujas populações consistiam em tipos violentos, traficantes de drogas e ignorantes analfabetos a primitivos. Diz ainda que a fundação do FIRAF foi aprovada e apoiada pelas nações do chamado G23. E é um desafio genuíno para os Estados Unidos e uma dádiva para o mundo inteiro, pois a posse deste valioso bem global estava nas mãos de povos primitivos e países sem responsabilidade por esse pulmão do mundo que, sob sua administração, desapareceria em pouco tempo. Esse suposto conteúdo é da página 76 de um livro didático da sexta série intitulado Uma Introdução à Geografia de David Norman. Mas o fato é que não há evidências de que esse tal livro realmente exista. A Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos da América conta com mais de 29 milhões de livros e outros materiais impressos e não tem registro deste dito cujo. O banco de dados WorldCat, do Centro de Aprendizagem de Computadores Online, o maior banco de dados de informações bibliográficas do mundo, com mais de 47 milhões de livros, também não tem registro desse tal livro. E também não pode ser encontrado em buscas na internet, como no Amazon.com ou no Google. Apesar de não ter provas sobre esse suposto livro, os rumores e discussões na internet sobre o tema são aquecidos até hoje. Muitos defendem essa teoria por conta da forte influência americana sobre os países latinos, aqui no Brasil e em algumas outras nações, principalmente pela influência que o país norte-americano teve durante as ditaduras militares estabelecidas no século XX. Verdade ou não, o que importa é que esse bioma tão importante para nosso planeta continue sendo preservado, fazendo um enorme bem não só para o Brasil, mas para muitos países do mundo, quiçá todos. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo de hoje e não se esqueça de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Todos os dias sai vídeo novo. Dá trabalho, viu? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.